Salve gordinhas e gordinhas da família Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo Uhul, muito tempo, meu Deus A gente falou isso na mesma coisa no último vídeo, querida Pois é É Assim, antes de mais nada, já peço pra vocês se inscreverem no botãozinho aí Que falta pouquinho pra gente bater 25 mil inscritos, por favor Tá bom? E também já deixa o like aí, tá bom? Que é muito importante pro YouTube saber que você quer receber os próximos vídeos E redes sociais estão aparecendo aí A gente faz lives frente com os entendimentos Ou no Facebook ou no Instagram E também eu tenho feito muitas histórias do meu trampo Às vezes a gordinha quando ela sai tá sozinha É isso Pra quem não sabe eu tô trabalhando, é isso mesmo Já quase é um mês E esse é o grande moletivo Motivo, moletivo, moletivo, motivo De tá faltando tanto vídeo pra vocês Exatamente E eu pessoalmente quero que vocês saibam Que estou realmente Estou sendo meio chata aqui em casa Falando pra ele em todos os dias Que vergonha Você não deve trabalhar Tem que fazer somente vídeo pro canal Não deve trabalhar Que emprego chato Você nem não ouve Na verdade a gente tá muito triste De não estar tendo que postar vídeos Sim Eu sinto muita saudade Muita saudade de gravar todos os dias De estar sempre naquela De manter aquela rotina de 3 vídeos, 4 vídeos por semana O engraçado é que Procurar e realmente arranjar conteúdo bom pro canal É uma correria do caramba Nem tem quase o que gravar Só que quando não estamos naquela correria A gente sente falta É A gente quer gravar Mas aí pensa Você vai gravar o que? Eu indo pro trabalho Voltando Não posso gravar lá dentro do trabalho Exato Volto Gravo dormindo Acordo Peidando Depois indo no banheiro Olha Gravar seus perros Seria interessante Porque são bonas atômicas Deixa já a dica pra gente aí nos comentários De assuntos Que talvez a gente queira sentado Só falando Porque às vezes isso dá tempo de gravar E seja algo que vocês queiram Os reacts A gente quer voltar com os reacts também Que também era legal Que a gente gostava de fazer Mas a gente tem uma novidade Que chegou aqui ó Do correio Né De fato chegou de alguém Que enviou isso Pelo correio Mas enfim Chegou Tem novidades aí Sobre o Gordinho também Que a gente quer falar Esse é o assunto Do vídeo principal né Sim Não são coisas assim Então Uhul Mas queremos compartilhar Essas coisas Com vocês Porque vocês são Nossa família CA Chegou isso aqui gente Ok A gente espera que seja O que a gente espera que é Ou espera de ser Ou espera de que será A gente comprou isso aqui Faz umas duas semanas depois Que a gente meio que descobriu Mais ou menos um tempinho Depois que descobriu Que a gordinha tem A gente já vai falar sobre isso Cuidado Nossa que susto Fecha o olho Será que é? Hum É Posso? Pode Segou Uh Nossa Caraca baby Agora que eu esqueci Eu tô sem aliança Gente eu tô sem aliança Também porque Não pode trabalhar Com aliança no trampo Porque ele trabalha Com máquinas Que esmagam Caixas e papelões E tal Aí se Se pegar na aliança Ele pode acabar Perdendo um dedo Exato Hum 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 Ok deixa eu mostrar De perto Para vocês Galera Isso aqui É meio que uma A pulseirinha Para ela Para aqui assim E outra coisa Olha que legal Bom Atrás Isso aqui Atrás Esse coisinho Tem algumas informações Que a gente não pode mostrar Ok Que é o nome da Abby A doença Que a gente vai falar aqui A gente descobriu O porquê dos esmaios As coisas Que ela Se é alérgica Ou se não é alérgica A algumas vacinas Que se precisar tomar Não é um antibiótico Antibiótico Alguma coisa do tipo E o meu telefone E o telefone da minha sogra Se precisar de uma urgência A gordinha já colocou E fica assim Tá vendo Fica um pouquinho largo Né Sim Essa é a plaquinha Com as informações Aqui é um símbolo Que representa pessoas Que precisam de ajuda É um símbolo De um aviso médico Você pode por isso Aqui Para simplesmente Simbolizar Que você tem uma alergia Pode por Para simbolizar Que você Tem uma certa doença Exato Você pode por Para simbolizar Que o bombeiro Ou o médico Precisa ler Essas informações Aqui Serve basicamente Para que se eu estiver Sozinha na rua E se eu desmaiar E não estiver capaz De comunicar Por que eu desmaiei Os bombeiros A hora de chegar Com a ambulância Vão ver esse símbolo Vão ler o que está escrito E vão Nossa É isso que ela tem Precisamos fazer As seguintes coisas Para ajudá-la Exato Por ser Raro as pessoas Usar assim Não é raro Mas tipo Algo necessário É caro Bem caro Eu vou falar Para vocês Que só essa pulseira Com a plaquinha Custou em torno De 60 dólares Caro Bem caro Mas vamos lá Galera Há um tempo atrás Que não sabe A gente estava Correndo atrás De saber Por que a gordinha Simplesmente Vira uma peça De dominó E bum Cai no chão Sem motivo algum Do nada E ela não consegue Ficar muito tempo Em pé Qual é o motivo Então Diga para eles O que é E o por que Que você tem isso aí Gente Eu tenho Uma síndrome Que se chama De potes Ou potes Potes Oh potes Potes Eu não Não entendi De que morrer agora Ou depois Semana que vem Fechou Nome completo Da síndrome Que eu tenho É A síndrome De taquicardia Taquicardia Orthoestática Postural Hiper Adrenérgica Ou Pós Hiper Adrenérgicos Antes da gordita Me falar O que se trata Do que acontece E já vou falar Já de início Para você entender É uma doença Muito 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 Rara Certo? Sim Aqui nos Estados Unidos Aproximadamente Uma Em Duas Ou três Milhões De pessoas Tem Essa síndrome Tá bom Em geral Essa síndrome É simplesmente Chamada de Potes Porque é muito Mais fácil De se dizer Não é mesmo? Potes É uma síndrome Que causa Vários sintomas Sintomas Que eu mesma Sofro Aproximadamente Dez anos Mas não sabia Eu não sabia Que era isso Eu sabia Que eu estava Com os sintomas Eu sofria E por um tempo Parei de sofrer Mas agora Tem direto Desmaios A primeira vez Que desmaiei Eu fui levada Ao hospital E eu nem estava Aqui Eu tinha nove anos Não fizeram nada Achavam que eu estava Inventando a história Até os médicos Pensavam que Eu estava inventando tudo E foi assim Durante muitos anos As pessoas Os médicos Me falavam Que eu estava inventando Que era uma coisa Da minha cabeça Que era ansiedade Uma vez Achavam que eu estava Grávida Algumas pessoas Me disseram Que era uma coisa Psicológica Porque eu não queria Que meu marido Trabalhasse Eu ouvi tanta coisa Ridícula Mas basicamente Os sintomas são Síncope Ou pré-síncope Síncope É quando você desmaia Pré-síncope É o que você sente Antes de desmaiar Tudo isso inclui Tonturas extremas Batimento do meu coração É muito alto Quando eu estou deitada Ainda fica acima do normal E quando eu levanto Ou tento andar Fica extremamente Meu coração bate muito Muito rápido Minha pressão Começa a cair Meu coração bate Mais rápido Para tentar Fazer minha pressão Subir Aí meu coração Para de bater Eficientemente Porque está batendo Tão rápido Que não bate direito Ok? Em termos simples Isso também Causa Cansaço Extremo O tempo todo Eu geralmente Somente me sinto bem Sinto que descanso direito Quando eu durmo 15 ou 16 horas Isso também causa Enjôos Quando eu estou em pé Depois de Sei lá Dois minutos Começo a perder a visão Fico muito enjoada Já vomitei Eu começo a perder a audição Quando eu fico em pé Minhas mãos E meus pés Ficam muito inchados E ruxos Sim, até quando você faz Aqueles exercícios Que a Novamente Que está Nesse tratamento Com ela Faz Na hora que ela começa A fazer os exercícios Em pé Que são difíceis Já para ela Por conta das tonturas E tudo mais Dessa doença Incha muito Muito a mão A mão fica muito inchada Os pés Você vê Ele começa a ficar Bem inchado E uma parte Do problema É que Porque meu coração Não está batendo Eficientemente Apesar de estar Batendo rápido O sangue Não está circulando E eu sei que Algumas pessoas Vão falar Ah, mas a circulação Não é muito mais Do que isso É muito diferente Disso Não é O meu sangue Acumula Nos pés E nas mãos Quando eu fico em pé Não acumula Quando eu estou sentada Ok Mas assim O sintoma Principal O sintoma Que está mais Interrompendo A minha vida São os smiles Depois de aproximadamente Cinco minutos em pé Eu desmaio Às vezes até menos Sim Exato Eu simplesmente Pego a consciência Caio no chão E eu fico Completamente inconsciente Eu posso cair Em qualquer lugar Já bati a cabeça Já machuquei Meu pescoço Eu até falo Que é um blackout Porque realmente É um blackout Como se tivesse Apagado tudo E cai Que nem uma peça De dominó Realmente cai E fica Até recentemente Hoje ela foi na médica Também E recorremos A conversar Eu não Ela foi até lá E provavelmente A ave vai ter Uma cadeira de rodas Para ajudar ela A sair comigo Provavelmente não Já foi confirmado É Tem muito lugar Que não tem Certo Se quiser ir em um parque Comigo Não tem uma cadeira de rodas Se quiser ir em um shopping Shopping tem Mas tem lugares Que realmente não tem Quem já queria ir com ela E não tem gente A maioria dos lugares Não tem De fato É injusto Da minha parte Querer que Toda loja Me dê uma cadeira de rodas Não É um dever meu Eu tenho que Procurar E tem uns Que tem cadeira de rodas São horríveis Né senhor Aldis A síndrome É rara E Portanto Há pouquíssima Pesquisa científica Sobre Portanto Os médicos Só podem confirmar Não podem dizer Se o coração Ao longo dos anos Pode ficar mais fraco Ou danificado De alguma forma Por causa do batimento Louco Não tem outra palavra É um batimento louco Que meu coração faz Muitos médicos Dizem que Sendo que não há Provas De que isso danifica O coração Então Dizem que não faz mal Apenas É muito desconfortável E causa sintomas Ruins Mas outros médicos Dizem que Existe chance De danificar o coração Ao longo dos anos Então é muito Difícil de saber Mas o maior É algo novo Também Novo no sentido De achar as soluções Que estão tentando Buscar mais O reconhecimento É recente É muito recente Mas sobre a carreira de rodas O maior perigo Da doença Não é O lado Cardiológico E sim O lado De eu desmaiar E me machucar É muito fácil Eu me machucar Porque quando eu desmaio Eu fico inconsciente Eu não controlo Se eu vou cair Em cima de De um chão duro Em cima de De algum afiado Tem vezes que eu consigo Ajudar ela Quando ela está em pé E ela está quase canta Tem dias que eu nem percebo Só ouço o barulho Então é muito perigoso Ela não ter uma cadeira de rodas Ok? Muito, muito perigoso E é por isso que a médica Quando eu falei pra ela Olha, eu não consigo Ficar em pé Nem por 5 minutos Eu estou muito mal Não saio Não faço nada Ela falou Vamos tirar uma cadeira de rodas Porque, né? Você não pode ficar Em perigo desse jeito E também não ficar sempre Trancada Sempre sem poder ir para os lugares Porque não tem uma cadeira de rodas Certo? Com essa doença Não existe cura Tá bom? Mas existem tratamentos Alguns funcionam Para alguns pacientes Depende muito do caso No caso de alguém que tem POTS Às vezes a pessoa vai ficar mal Mas estável Para sempre Às vezes a pessoa Pode ficar em remissão Seja por causa de tratamentos E por questão de sorte Ou seja uma remissão espontânea Essa remissão pode durar Por um período limitado Ou pode durar para a vida inteira A pessoa pode piorar ao longo dos anos A pessoa pode melhorar um pouco Mas não ficar em remissão Depende completamente do caso Sendo que eu tenho um caso Que me faz desmaiar direto Algumas pessoas que tem POTS Não desmaiam tanto Ou nem desmaiam Sendo que eu desmaio tanto Assim, é um pouco mais difícil Ficar em remissão 100% Mas talvez eu possa ficar melhor Só para remissão É tipo Ficar curada Ou tratada Ficar sem sintomas Exato Isso tudo a gente está aqui Não é para fazer draminha Isso e aquilo É mais ou menos Porque muita gente se preocupa com a AB Então a gente falou isso Então às vezes você pode ter um amigo Que nem sabe que tem essa doença E pode ser isso E não apenas pressão baixa Ou algo do tipo E lembrando que POTS Pode causar outros sintomas E existem outros tratamentos possíveis Então sempre Se você estiver sentindo Que tem algo de errado no seu organismo Vai no médico Procure uma ajuda médica Que muitas vezes há esperança É isso Esse foi o videozinho para vocês Explicamos tudo para vocês aí Deixa aquelas coisinhas aí Que tipo de feed Que vocês querem que a gente grava Se quer que grave mesmo Uma rotina que a gente tem tido aí Que é praticamente sempre a mesma Ou algo do tipo, ok? Não se esqueça de deixar aquele grande like Compartilha, comenta Se inscreva aqui No loucozinho do Casal América A gente está rumo a 25 mil inscritos Uhul E estão aparecendo aqui na tela Os nossos dois últimos vídeos Vão lá, assistam E deixem um grande like Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau